Saindo dos campos para as quadras, para falar do Magnus Futsal, que segue 100%. Joga demais, mas assim, trata a bola como ninguém o tal do Magnus Futsal. 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e ontem a equipe goleou o Arueira em Bui. O Arueira virou... Ixi, rapaz, olha o primeiro gol ali, ó. Primeiro gol foi do Leozinho. Você viu ali o primeiro gol da equipe do Magnus Futsal. E aí agora vem o segundo, ó. No contra-ataque, pisa daqui, Sassarica de lá e... Ah não, esse é o replay do... É o replay do primeiro, né? Não, é o segundo. Na realidade, o segundo gol. O Leandro ampliou. Aí o Danilo vai fazer o terceiro gol da equipe do Magnus. Magnus com o uniforme escuro, tá? Aí o time adversário, o Arueira, descontou, né? Jorge descontou para os visitantes no segundo tempo. E aí o Magnus continuou o show. Tá vendo ali, ó? Uniforme escuro. É um atrás do outro, joga demais. Leandro fez o quarto, também fez o quinto gol do Magnus. E o Rodrigo, de pênalti, né? Vai fazer o sexto gol. Por enquanto, você acompanha o quinto... Hum, goleirão, ai, ai, ai. Tirou dali, pisou na bola, sambou por cima dela. E aí de pênalti, o último gol, portanto, com esse resultado, né? Seis a um, meu Deus. Com esse resultado, o time de Sorocaba chega aos 15 pontos em cinco jogos. Mantendo a liderança, ou seja, 100% de aproveitamento, só vitória. Mantendo a liderança do grupo B, tá? Tchau. Tchau.